Olá meus amores, como vocês estão? Espero que bem! Eu sou a Carol, Vegana Raiz, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um calzone vegano, que é como se fosse uma pizza fechada, assada, super saborosa e muito fácil de fazer. Então vamos para a receita. Então primeiro nós vamos preparar a massa do nosso calzone. Eu vou deixar todos os ingredientes e as quantidades aqui na descrição do vídeo. Então aqui eu já tenho a farinha de trigo, eu vou colocar o fermento biológico seco, dar uma misturadinha e vou colocar o sal. Agora eu vou colocar o óleo e uma xícara de água morna. Não vai colocar água quente, hein gente? Senão a água quente vai matar o fermento. Eu sempre gosto de colocar a água aos poucos, porque dependendo do dia, se está mais calor, se está mais frio, pode ser que precise de mais ou menos água. Então eu coloco aos pouquinhos. Nesse caso precisou de mais água, então eu vou colocar o restante dessa xícara. Agora que não dá mais para mexer com a colher, a gente vai usar as mãos e vai sovar por 5 minutos. Nesses 5 minutos que você estiver sovando, evita ficar colocando farinha de trigo, porque senão depois a massa fica muito seca e pesada. Então mesmo que ela grude um pouquinho nas suas mãos, não tem problema. Sova os 5 minutos para depois a gente colocar para descansar. Agora com a nossa massa bem lisinha e sovada, a gente vai levar para um lugar quentinho. Eu gosto de deixar no meu forno e deixar descansando por 30 minutos. Eu também gosto de colocar um refratário com água quente para ajudar a massa a crescer mais e ficar mais fofinha. Agora que a nossa massa já cresceu por meia hora, está bem bonita, lisinha, a gente vai abrir ela para começar a montar nosso calzone. Agora para abrir a nossa massa, a gente vai fazer o seguinte, em vez de colocar farinha de trigo na bancada para não grudar, coloca amido de milho, porque a massa fica mais levinha, não vai adicionando farinha à massa para ela não ficar pesada. E aqui para abrir, a gente faz uma bolinha, depois a gente faz um X para tentar abrir a massa mais redonda possível. Então, gente, eu abri a massa e coloquei ela nessa forma aqui até ela chegar na borda e tem que sobrar um tanto para você poder virar ela e fechar, fazer tipo um pastel, um pastelzão. E para rechear, eu vou usar uma lata de milho, dois tomates picados, uma cebola pequena cortada em meia lua, orégano, azeite, o catupiry vegano que eu ensinei aqui no canal, vou deixar o card para vocês, e vou temperar com sal e pimenta. E aí Tchau, tchau. Agora que a gente já recheou, eu vou passar água na borda para a massa não abrir. Agora a gente vai fechar e depois tirar o ar da massa. Se sobrar excesso de massa assim igual o meu, você pode tirar para não ficar uma borda muito grossa. Tchau, tchau. Agora com o calzone todo fechadinho, eu vou passar azeite em cima para ele ficar douradinho. E também vou colocar um pouquinho de orégano para decorar. E quando você estiver fazendo esse processo de fechar o calzone, você já pode ligar o seu forno a 180 graus e deixar ele esquentando por 10 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, esse é o resultado do nosso calzone maravilhoso. Essa massa fica super levinha e esse queijo, esse catupiry vegano, fica muito perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.